A intenção era ouvir três pessoas citadas em depoimentos como envolvidas nas denúncias de beneficiamento indevido de verbas do Fundo Nacional de Educação. O consultor do FNDE, Darwin Einstein Arruda Nogueira, que também é dono de uma empresa de engenharia contratada por prefeituras que recebem dinheiro do fundo. Nelly da Veiga Jardim, que atuava como uma espécie de assessora do pastor Arilton Moura, acusado por prefeitos de pedir propina para facilitar a liberação de verbas do fundo. E o prefeito de Centro Novo, no Maranhão, Júnior Garimpeiro, responsável por organizar um encontro de prefeitos do Estado com o então ministro Milton Ribeiro. Mas nenhum deles compareceu. O prefeito confirmou a presença, mas desmarcou na última hora. O nosso prefeito, Júnior Garimpeiro, mandou aqui um e-mail. Considerando o convite para prestar informações conforme o ofício 43-2022 da Comissão de Educação, eu, prefeito municipal Joedson Almeida dos Santos, venho através deste solicitar remarcação, pois o horário inicialmente informado da reunião era às 9h30. Com a mudança do horário para as 10h30, não poderia participar, pois já havia outros compromissos da minha agenda. A comissão aprovou novos requerimentos para ouvir pessoas que possam ajudar nas investigações sobre supostas irregularidades na liberação de verbas do FNDE. Uma delas é o ex-ministro da Educação, Abram Weintraub. Ele afirmou em entrevistas ter recebido do presidente Bolsonaro a determinação de entregar o comando do FNDE ao Centrão. O que nós estamos percebendo, presidente, é que se instalou no âmbito do Ministério da Educação um balcão de negócios com todos os seus equintes. De um lado, a atuação de lobistas, como é o caso do senhor Gilmar, do senhor Arildo, do outro, um processo continuado de fraudes e licitações. Outro requerimento é para ouvir a servidora pública Vanessa Reis Souza sobre os supostos pedidos de vantagem indevida feitos pelo pastor Arildo Moura. Este depoimento, a senhora Vanessa, que conduz o cerimonial do Ministério da Educação, em depoimento à Controladoria Geral da União, chegou a afirmar que achava, considerava estranho a presença do senhor Arildo Moura nos eventos promovidos pelo Ministério da Educação. Também foram aprovados requerimentos com pedidos de informações ao Gabinete de Segurança Institucional sobre as visitas feitas por Gilmar Santos e Arildo Moura ao Palácio do Planalto. E um pedido para que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal encaminhem documentos entregues por Abraham Weintraub sobre indícios de irregularidades na pasta.